Olá pessoal, tudo bem com vocês? Adivinha o que eu vim mostrar? Mais uma arte da Liliane, claro, né? Porque a gente tá em casa, quarentena, a gente inventa alguma coisa pra fazer. E eu sou dessas. O que eu fiz? Adesivei a geladeira. Mas, fica comigo até o final. Se você não é inscrito aqui no canal, clica lá, ativa o sininho pra receber as mensagens todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então, vou te mostrar de perto como que ficou. Olha, então aqui tá assim, ó. Você vê de longe? Quem for detalhista vai ver que tem uma emenda aqui, tá vendo aqui? E uma mais pra cima. Eu vou chegar de perto pra vocês verem certinho. O que que eu fiz? Comprei um rolo de papel contact preto fosco e a gente pegou o rolo, veio aqui na medida da largura, vou mostrar aqui, ó, da largura da geladeira, deixei passar um pedaço, deixei passar um pedacinho pra cá pra gente poder fazer o recorte e fiz isso em três etapas, né? Que você vai ver que aqui tem uma emenda. Aqui, ó, bem aqui tem uma emenda. Aqui mais pra baixo tem uma emenda. Esse papel contact que eu comprei, ele não dava a medida da largura. Então, eu achei melhor adesivar na horizontal, que ficasse mesmo essa emenda, do que fazer na vertical e depois a emenda parecer uma tira inteira. Então, eu achei melhor ficar assim. Aqui, gente, lembrando que isso é coisa de artista, de arteiro, né? Que fica em casa e procurando o que fazer. Não tá 100% finalizado, mas eu não aguento, já escrevi, né? A gente pegou o giz aqui, a Bia me ajudou, a gente fez uns desenhinhos, colocou uma frase, aqui na lateral a gente fez a mesma coisa, né? Hoje eu ia até desenhar uma família. E na hora que você for adesivar, você vai ter que ter o auxílio de mais uma pessoa pra poder segurar. Porque sozinho fica um pouquinho mais complicado. O que a gente usou pra poder ajudar a esticar um cartãozinho de banco? Porque aí, na hora que a gente passava o papel contact, a gente vinha acertando com o cartãozinho. Então, isso ajuda a não criar bolha. Tá vendo que aqui na parte de cima, ó, tá vendo que tem? Mas, o que que acontece? Isso aqui, eu ainda vou tirar, não mais com o cartão. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar um alfinete e vou fazer furinhos. Vou pegar o alfinete pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo que aqui, acho que dá pra focar certinho, tem uma bolha. Então, você vem com um alfinetinho, põe em cima, passa o dedo, que o ar vai sair. Tá vendo? Some. Aqui, deixa eu focar de mais de pertinho aqui, ó. Tá vendo? Então, você vem, fura, passa o dedo, o ar vai sair. Tá? Não vai ficar nem marcado. E aí, você faz em todos os lugares que tiver a bolha. E também, quando você for fazer essa parte aqui, que ela é, não é lisa, aqui eu usei o secador de cabelo. É coisa caseira, né, gente? A gente tem que usar o que a gente tem, então eu usei o secador. Não tenho soprador, como profissional, então eu usei o secador. Então, você vai passando, colocando com o ar do secador, virando, passando a mão, que vai assentando certinho no lugar, tá? Não tirei o puxador. Você vê que aqui, ó, vai ter até uma emendinha, que eu vejo, não sei se vocês conseguem ver. Porque, na hora que eu fui fazer o corte, como eu não tirei o puxador, aí, na hora que eu fui adesivar aqui, eu tive que fazer um corte nele, pra poder ir ajeitando e ele ir encaixando. Então, eu não tirei o puxador. Eu não sei se vocês fazem, se alguém já fez, tirou o puxador ou não, mas eu acabei não tirando. E aqui ainda tem algumas bolinhas, tá vendo? Depois elas, você furando com o alfinete, passando a mão, ela vai saindo, tá? E aí, fica assim, gente. Como é uma geladeira pra uma área de churrasco, pra mim aqui, tá ótimo. Mas aí, se você for fazer pra ficar dentro da sua casa, que você vai colocar uma outra cor, te aconselho a comprar um papel contact já no tamanho da largura da geladeira, pra não ficar essa emenda, né? É que eu não tenho paciência, então, eu já fiz com esse mesmo, que deu tudo certo e pra mim tá ótimo, tá? Então, fácil. Se pegar pra fazer, faz tranquilo. E eu queria ver se você fez, se você vai fazer, se essa ideia foi bacana, se ficou meio meia boca, comenta aí o que vocês acham, tá? Não esquece de ativar o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos, tá? Um beijo, pessoal, e até a próxima. No dia que eu fizer um churrasco aqui, ó, eu vou contar pra vocês se a geladeira foi sucesso ou não. Beijão!